E aí pessoal, beleza? Galera, no vídeo de hoje eu trouxe mais um vídeo de Dragon Ball Z do Cambero para uma segunda tentativa aqui em vídeo com o Summons no banner do Vedito Blue LR que eu ainda não consegui, infelizmente, que eu ainda vou tentar e bom, como você viu até agora, eu consegui todos os personagens que estavam aqui em Feature pra quem acompanhou aqui a live do canal, que eu fiz alguns Summons eu literalmente peguei todos os outros Features que estão aqui presentes só faltou, literalmente, o próprio Vedito então vamos ver se vai conseguir hoje vou dar pra fazer mais ou menos umas 4 multis, também tem aqui o Chickets, vai ter os 7 e só com mais uma multis eu vou conseguir pegar os 10 então vamos lá, vamos ver, espero que eu consiga esse Vedito porque tá difícil já foi, acho, umas 1000 Stones, já 1055 eu acho que eu já gastei então tá complicado, mas vamos lá, vamos torcer que esse Vedito apareça então vamos ver nesse primeiro multis eu tô vendo que não deu muita coisa não só veio o Goku e o Gohan e normalmente não representam nada, infelizmente então acho que vai ser uma multis normal, sem nenhuma surpresa, aparentemente eita, nós bom, apesar que ainda tem chance, eu acho que ainda vai ter mais outros eventos pra pegar algumas Stones e tal e pegamos o Goku God, tudo bem, ok agora vamos para o Summon gratuito, então vamos lá vamos ver, vamos ver se agora aparece alguma coisa vamos lá só o Vedita, quem sabe eles podem se fundir aí e não fundiu, nossa ai caramba, tá complicado o Summon, tá complicado isso precisa de 3 ok nada, se fosse Gohan até melhorava um pouco vamos ver Paragus Cell Junior Zamasu Piccolo Birther Bills 17 hum, é, outra multi e Vedita é, Blue ok infelizmente também nada impressionante vamos fazer aqui a terceira multi e a gente finaliza com os Chiquets vamos lá ok Trunks segurando a Mai então acho que se não me engano já é um feature já é, melhorou um pouquinho Cori de Warida então já sabemos que é um feature agora vamos ver quem que é oh, Vedito por favor Vedito, vamos lá não esse Vedito não esse esse não esse aqui já tem o 100% ele, aí que é complicado ah, nossa sempre veio o Vedito errado na live eu peguei o que? dois Vedito Blue mas tudo bem e os Amasso STR tudo bem agora deixa eu pegar aqui os presentes pra pegar aqui os Chiquets e vamos ver o que pode resultar dessa vez vamos lá vamos ver se vai ter alguma coisa ok, mais um feature ótimo beleza Cori de Warida então agora sabemos que é realmente um feature que é só fazer aquela questão de três ou quatro SSRs mas vamos lá vamos lá Vedito por favor Vedito Yadirobe Zamasu vamos Vedito apareça ai que nervoso meu Deus ai meu Deus e não acabou ainda veio mais um SSR meu Deus finalmente nossa gente eu não tinha nenhuma expectativa disso eu já me dei tão mal no banner assim no mal não mas eu não peguei ele nenhuma vez que eu já tava meio sem expectativa e ele dropou agora nossa finalmente finalmente agora o banner do Vedito tá completo ele realmente era o único que faltava e logo na última suma do vídeo caramba nossa eu fiquei impressionado muito feliz aqui com o resultado basicamente é isso pessoal agora meu foco vai ser no banner do Godita vamos ver se eu consigo mas eu acho meio difícil não sei se eu vou conseguir mais stones mas vamos ver se eu dou um jeito e comentem ai pessoal se vocês conseguiram esse personagem ou não já fiquei muito feliz já tô muito ansioso pra trazer alguma gameplay no canal pra vocês e é isso galera basicamente é isso valeu e até o próximo vídeo tchau tchau tchau